Só com treinamento de corrida, só corrida, sem outros treinamentos, a gente consegue corrigir essa consciência corporal, corrigir o movimento ou precisa de um treinamento de suporte, seja um pilates, seja uma musculação, seja um treino integrado, para ir dando sustentação às estruturas corporais, para que a gente consiga manter essa biomecânica por muito tempo. Eu perguntei isso porque o Cid falou, Breno, eu sou contra aqueles treinamentos educativos, porque eles ensinam o movimento, mas quando você vai fazer um treino de uma hora, uma hora e meia, se o cara não estiver com o corpo preparado, ele daqui com 30, 40 minutos, ele já vai estar todo destroçado. Mas a ideia do treinamento é você adquirir resistência, esse é um ponto simples. Quem consegue correr com o mesmo padrão de movimento do primeiro quilômetro até o 42 na maratona são atletas profissionais que têm uma resistência, e são diversos atletas profissionais que não conseguem manter o padrão de movimento porque eles estão exauridos, porque realmente a musculatura cansou. Então esse aspecto de, pô, daqui a pouco eu cansei, você vai cansar. Então você tem que treinar mais para você não cansar, para você manter o padrão de movimento no qual você acha que é o mais interessante, porque o seu corpo está mais adaptado, ponto. Porque querendo ou não, se você vai cansar e se você vai perder um padrão de movimento, mesmo você tendo um padrão de movimento X ou Y, ele vai virar um Z depois. Esse é o ponto. E você não vai buscar um padrão de movimento no qual você acha que é mais interessante? O grande ponto sobre os educativos, que eu vejo vários treinadores, é porque eles não entendem o que é um educativo. Eles não entendem para que funciona o educativo. Eles não usam o educativo para educar o movimento. Faz, vamos lá, faz um skip, flexiona o joelho aqui. O cara muitas vezes não faz nenhum educativo direito. A correção, a pelve está entrando, o pé está soltando, não está no joelho. O que ele está educando? Esse movimento educativo é para gerar que tipo de adaptação no corpo? Muitos não sabem explicar isso. Esse educativo aqui é para você ter que tipo de percepção para você levar para a sua corrida? Muitos não sabem explicar isso. Então realmente os educativos não servem para esses treinadores. Eles vão simplesmente treinar a corrida. A corrida pode ser treinada de diversas formas. O educativo é só mais uma forma para você acessório ao seu treinamento. Assim como treinamento de força. Não, treinamento de força tem que ser o treinamento de força rápida. Tem que ser força de cinco repetições, não pode ser de doze repetições. Que é outra tese da corrida também. Mas espera aí, não está gerando ganhos de força nos atletas? Tem que ser só esse? Então tem várias formas de você fazer. Não tem essa coisa do ideal, do perfeito, que tem que ser dessa forma. Existem caminhos para você seguir. E você faz de acordo com o que você acredita. E principalmente no que você vê que aquilo ali tem consistência, tem base. Só que se você não aprendeu alguma coisa, se você não sabe transmitir isso, é muito mais fácil você deixar de lado e falar aqui para você. Não presta. Você ainda não entendeu aquele negócio. Não, é porque grandes treinadores não fazem. Eles também não entenderam esse negócio. Você quer entender? Vamos lá, vem comigo, vamos conversar, vamos fazer, vamos executar. Está fazendo diferença na sua vida, na vida do seu atleta? Talvez, vamos testar? Está afim de testar? Está vim de ver? Está vim de ver se isso aqui vai funcionar durante um quilômetro e depois a gente começa a treinar para funcionar durante dois, três, quarenta e dois? Esse é o ponto. Quer abrir essa mente para fazer isso? Ou prefere ficar com a xícara cheia quando entra um conhecimento e só transborda o negócio? Nada entra. Porque muitas vezes os treinadores e atletas atingem um certo sucesso que não, o meu está certo e acabou. Beleza, mantém. Só que isso não quer dizer que o outro está errado. Essa é uma perspectiva que a gente tem que ter conta do mercado, ainda mais falando de corrida, que é algo tão grande. Que muitas vezes as pessoas querem falar não, isso aí não vale só para crescer o seu. É que nem querer jogar merda no outro só para a sua sujeira parecer mais limpa. Digamos assim. Onde a gente vê muito na nossa sociedade. Isso é um reflexo. Eu não gosto de falar mal de treinadores porque eu não tenho o que falar mal deles. Eles têm o trabalho deles, eu tenho o meu. Eu olho para eles, o que eles estão fazendo não me agrada? Deixa lá, eu vou fazer o meu. Eu faço o meu. O meu está fazendo e quem faz está se sentindo bem, a ideia está crescendo, beleza, mantenho aqui. Eu vou olhar o que ele faz. Pô, esse negócio é interessante, deixa eu testar. Pô, funcionou, deixa eu agregar aqui o meu negócio. Então, porra, não testou, não funcionou. Não vou ficar com isso. Meu avô fala, ah, isso aí não presta não. Isso aí é balela e tal. Isso é uma treta muito grande, ainda mais onde cada vez mais as pessoas querem criar audiência, ter likes e tudo mais. Ao invés de ir na base do negócio, do porquê que funciona ou não funciona, ou se aquilo realmente é executável ou não executável, eles preferem falar que não. Ou então vão num artigo simples, num artigo científico, onde que nas bases, até mesmo no próprio formato do artigo, não tem como explicar o que ele está querendo explicar. Mas chega lá na conclusão do artigo e fala, é, isso aí não funciona, está vendo? É baseado nesse artigo. E uma parada que eu vejo muito, e que é o real, a ciência vem sempre a posse para explicar a prática. Por que que se faz essa prática? Por que que se pratica isso? E a prática do desenvolvimento do movimento é algo que já vem sendo feito há muito tempo e principalmente nas categorias de provas mais curtas, onde tem um desempenho, onde que até o movimento ali, a ação é muito mais, digamos que o tempo, nas provas mais curtas, o tempo do erro, ele é muito mais sucinto. Numa prova mais longa, tem muita coisa que você tem que ajustar ao longo prazo. Então são mais parâmetros ali dentro para se encontrar o sucesso. Desde a questão mental, você acha que tem uma questão mental na corrida ali de 100 metros? O cara só tem que largar na hora certa e pau, mano. Não tem mais nada que fazer, não. Não tem que pensar, calcular quanto de água vai fazer, quanto de comida vai colocar, se vai acompanhar o ritmo do cara. Meu irmão, ele vai fazer força o tempo inteiro. Então ele tem que ter um movimento muito bem delineado para lá. E por que você não leva esse movimento muito bem delineado? Como é que é o desenvolvimento dos grandes atletas? Eles começam sempre na pista, em velocidade, onde que tem um treino firme de técnica de movimento, por assim dizer, para dar uma lapidada no movimento dele, para ele se tornar mais eficiente, e depois ele vai transmitindo isso para a longa distância. Tem um porquê, mas chega-se sim, muitos outros atletas que correm de uma maneira mais estrabelhada e conseguem sucesso. Não tem problema. Você pode atingir o sucesso de várias maneiras, mas existem sim parâmetros fisiológicos, digamos até biomecânicos, que explicam a maneira de se correr que se torna mais eficiente do que outra. Isso é inexplicável. Isso não tem ninguém que vá sentar na minha frente e conversar comigo e explicar diferente que correndo dessa forma não é mais eficiente. Mas eu não tenho o cicloalongamento e encurtamento, tendão músculo aqui. Ah, mas o músculo pode não aguentar, vai sobrecarregar o músculo. Só treinar mais o músculo, né? Não pode treinar, aí vai para a carga de volume de treinamento. Não é melhor sobrecarregar o meu músculo e o meu tendão do que sobrecarregar o meu osso, que tem uma adaptação mais simples, ou uma adaptação mais difícil do que o tendão e o músculo. Então, aí já entra no planejamento do treinamento, que é o volume de treino. Se eu vou botar intensidade, se eu vou botar mais volume, que a gente já entra em outra gama do sucesso do atleta. Que aí, pô, vou treinar 80-20, vou treinar polarizado, vou treinar o treino que for, piramidal, ciclo de treinamento, que já é outra coisa para ligar, que aí já tem outra briga. Não, o certo é esse, o certo é aquele. Mas eu vejo pessoas tendo sucesso de diversas maneiras. Isso que eu acho interessante de você ter um método de treinamento. Pô, essa é a minha maneira de adquirir sucesso. Então, o seu método, pelo que eu pude entender, se eu estiver errado, você consegue corrigir, melhorar a biomecânica, corrigir o movimento, treinar músculo, treinar tendão, só correndo? Não, cara. Então, eu expliquei tudo errado. E eu não entendi nada. Pois é. Cara, o método, ele se baseia na consciência. Primeiro, você tem que ter consciência sobre a sua corrida. Se você corre de forma inconsciente, não vai levar a lugar nenhum. É que nem a teoria da 10 mil horas. 10 mil horas que você atinge a excelência, em tudo que você está fazendo. Mas se você fizer 10 mil horas a mesma coisa de maneira errada, você vai ser um cara errado, excelentemente errado. Digamos assim, ou um mau piloto, sei lá. Se você não faz essas 10 mil horas com consciência, correção, de que você vai fazendo os ajustes necessários para você atingir a sua excelência, o que você está buscando. O que você está buscando nessas 10 mil horas de repetição? Você tem um alvo para onde você quer atingir? Ah, eu quero atingir um tempo, não um movimento. Então, suas 10 mil horas vão para essa linha para atingir o tempo, não um movimento do polimento, que eu quero se tornar mais eficiente, qualquer coisa. Não, não existe esse negócio mais eficiente e tal, não sei o que. Pera aí, existe. Existe. Existe maneiras de a gente trabalhar o VO2, existe maneiras de a gente trabalhar o stiffness muscular, que é a rigidez músculo tendão, que isso também trabalha, é uma economia de corrida. Então, tem maneiras para a gente trabalhar isso tudo. A corrida é uma maneira de trabalhar? É. A corrida rápida, a corrida curta, a corrida longa, a corrida lenta, de várias maneiras você vai fazer isso. Só a corrida em si, você deixa de trabalhar outras ferramentas como a própria treina de força, musculação, treina de potência, no qual não é na corrida. Pô, mas você pode correr em subida de maneira curta, você pode correr, fazer a corrida puxando pneu, você pode correr fazendo areia. São várias estratégias que você pode ter dentro de um treinamento para desenvolver um certo tipo de habilidade, seja fisiológica ou biomecânica no seu corpo. Entendeu? Então, são vários processos. Só a corrida em si, eu acho que acaba se tornando um processo mais pobre. A gente tem uma riqueza, uma gama de coisas para serem auxiliares dentro da corrida que te facilitam. porque se você quiser ficar forte, o que você faz? Treino de força. Ou então você vai correr 200 horas por semana, sacou? Correndo em ladeira, onde você vai ter um impacto estrutural grande, mas você quer treinar seu músculo, para que eu vou querer gerar esse impacto no meu organismo? Então, são maneiras inteligentes de você trabalhar o seu corpo, de certa forma, fatiado, para você atingir o tudo que é uma corrida mais eficiente. Dentro do Corrida Perfeita, você também prescreve esses outros treinamentos acessórios? Ou aí você chega e fala, não, aí você procura uma academia? Não, essa é a base do Corrida Perfeita, é a consciência, força, coordenação motora. O serviço completo. Sim, exatamente. Porque a corrida é muita coisa. A corrida não é só a prescrição do treinamento, o que você vai correr na segunda-feira, o que você vai correr na quarta, treino de força, o que você vai treinar no treino de força, o que você vai fazer nos seus exercícios educativos, o que você está buscando com os exercícios educativos, que tipo de exercício educativo é mais interessante para você fazer? Porque precisa também de uma análise do corredor. Cada corredor tem uma maneira de correr e tem coisas a serem, de certa forma, ajustadas. Seja parar de cruzar a perna durante a corrida, seja parar do pé entrar muito à frente do seu centro de gravidade, entende? Seja para corrigir a postura do seu quadril, a posição da pelve, principalmente, a retroversão, que é esse negócio do corredor sentado, você deixa de ativar diversos músculos correndo dessa forma. Então, você tendo mais consciência sobre isso, ficando mais ereto, onde educativos vão te trazer essa percepção do que é correr mais ereto, do que é correr sentado, isso tudo traz uma diferença. Mas é preciso ter consciência sobre a diferença de uma corrida e de outra corrida para você mesmo se ajustar. Mas vai ter, claro, o momento que o atleta vai correr, meu irmão, só quero chegar ali, qual que é o músculo que ainda não está cansado? É esse que vai ser ativado para chegar do ponto A ao ponto B, cara, acabou. O cara está colapsando, ele vai continuar mantendo a postura? Não, não vai, cara. A fadiga já está extrema ali, já está cansado, o carboidrato já foi para o pau, o cérebro já está reclamando para a caceta, a hidratação está no talo, e o cara vai continuar mantendo a postura? Ele tem que ter uma força mental muito grande para isso, para manter a postura e uma questão também de resistência muscular localizada, para que os músculos ainda estejam atendendo àquela posição. Então, tudo é treino, tudo é treino, não é um botão que você vai lá e aperta, pum, acabou, estou pronto, entrei para a corrida perfeita, fiz lá minha assinatura, estou com a corrida perfeita. Cara, é treinamento, é longo prazo, é longo prazo. Transcrição e Legendas Pedro Negri